Eu lembro perfeitamente de um amigo meu chamado Leonardo Aguiar, provavelmente eu vou até mostrar esse vídeo pra ele, que ele falou pra mim, sei lá, 10 anos atrás, ele falou pra mim, Roberto, você é muito preocupado com o que as pessoas pensam de você, se as pessoas têm uma visão negativa de você. Na época a gente fazia parte, eu acho que era do fórum, alguma coisa assim, ali do Gmail, do Google, aqueles fóruns, comunidades, sei lá, e aí a gente tinha vários debates, várias tretas lá, e ele falava, cara, você se preocupa demais com o que os outros pensam de você, e eu nunca esqueci isso, aquilo ficou na minha cabeça. E foi passando o tempo, eu fui ficando, sei lá, mais livre, fui acreditando mais em mim, e eu falei, cara, não é que ele tem toda a razão, a gente tem que ser, a única coisa que existe de diferente de você pra outra pessoa é a sua individualidade, ou seja, quando você abre um negócio, o seu negócio é igual, todos os negócios são iguais, eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso que você vai ver, a única coisa que é diferente que você tem é você mesmo, o seu negócio, o grande diferencial do seu negócio é você, você é o grande diferencial do seu negócio, e você é o grande diferencial de tudo, é a maneira que existe de você se destacar, de você ficar famoso, de você ficar rico, de você ficar, mudar o mundo, de você ter pessoas em torno de você, é você ser autêntico, é você ser você mesmo, e você não se preocupar com a opinião dos outros, você precisa ser autêntico, você não pode de maneira alguma se preocupar com o que as pessoas estão pensando de você, e a partir do momento que você é autêntico, que você escolhe uma decisão, que você tem um ponto, que você não fica querendo agradar todas as pessoas, naturalmente vão ter outras pessoas que vão começar a te observar, vão começar a se interessar no seu trabalho, vão começar a te seguir, e no momento que você fica ali em cima do muro, que você não é autêntico, que você quer agradar a todos, você fica igual a todo mundo, e você nunca vai se destacar na vida, e as pessoas nunca vão seguir o seu trabalho, nunca vão se interessar por aquilo que você tem para oferecer, então você tem que aprender a ser autêntico, é isso que vai fazer diferença na sua vida, e eu vejo que a partir do momento que eu comecei a ser autêntico, a partir do momento que eu não me interessei mais em agradar ninguém, no momento que tem uma treta, sei lá, no WhatsApp, no Facebook, qualquer lugar, eu vou falar, cara, brother, esse é o meu ponto de vista, e foda-se o que você pensa, e foda-se se você discorda, a partir do momento que você age dessa forma, naturalmente você começa a se destacar no mundo, e no começo vão ter pessoas que vão ter raiva de você, e a partir do momento que você vai crescendo, 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 essas pessoas vão começar a copiar você, e depois vão começar a te admirar, é justamente esse o caminho, e não adianta, eu não posso chegar aqui e falar, cara, pô, achirado ser conservador, achirado ser liberal, eu não posso fazer isso, porque não é isso que eu acredito, eu acredito no libertarianismo, eu acredito que só existe liberdade a partir do momento que vem isso, vem do indivíduo, não existe nenhum tipo de poder imposto que vai dar alguma solução para o mundo, só existe solução no mundo para o indivíduo, e é por isso que eu sou libertário, e por isso que eu sou contra outras coisas, eu não vou ficar aqui, entendeu, babando o ovo de liberal, de conservador, socialista, sei lá de que, foda-se a opinião deles, você tem que aprender a ser assim, a ter a sua própria opinião, inclusive a partir do momento que eu sou autêntico, que você é autêntico, as coisas começam a mudar, a partir do momento que eu falo aqui, que eu chego na cara de todo mundo e falo, cara, eu sou libertário, tenho orgulho disso, por exemplo, automaticamente alguém vai falar, caramba, por que esse cara está falando isso? que diabos é o libertário, será que eu sei o que é isso? e aí começa a estudar isso, começa a entender, e começa a falar, caramba, o que ele falou tem sentido, e as coisas começam a acontecer, agora se eu chegasse aqui e ficasse fazendo vídeo, babando o ovo de outras ideologias, de outras coisas, como é que seria? não ia mudar nada, eu ia ser apenas mais um cara aí que está falando o que todo mundo fala, então, inclusive, esse é o meu melhor argumento que eu tenho, quando a pessoa fala pra mim, pô, Roberto, você está errado, cara, isso é assim, é assim, eu falei, brother, isso que você está falando, todo mundo fala, o que todo mundo fala é uma merda, é o pior caminho que existe, sempre que eu estou lá no Facebook, faço um comentário polêmico, autêntico, alguém sempre fala, não, cara, eu discordo de você, eu acho que é isso, eu falo, brother, isso que você acha é o que todo mundo fala, parceiro, é o que está no Jornal Nacional, é o que o Lula fala, é o que, porra, é o que todo mundo fala, como é que uma coisa que todo mundo fala, que faz parte do senso comum, que faz parte do status quo, pode ser bom para a humanidade, cara, isso não faz o menor sentido, como é que, a partir disso, pode surgir algum tipo de inovação para o mundo, fazer alguma diferença para o mundo, é impossível, impossível, não tem como isso acontecer, o mundo só muda, as coisas só acontecem com pessoas autênticas, com pensamentos novos, quando você bate de frente com o status quo, bate de frente com o senso comum, e é isso que você tem que ser, você precisa ser autêntico, você tem que ter autêntico, e para você ser autêntico, você já é autêntico, agora, para você dar espaço, você precisa simplesmente tocar o foda-se, para o que as outras pessoas pensam, e você abraçar realmente o seu verdadeiro eu, o que você acredita, e, de preferência, passar isso para frente, se tornar um comunicador, isso é muito importante para tudo, se você quer ser empresário, se você quer crescer na carreira, não interessa, você tem que ser autêntico, você tem que ser comunicativo, você tem que passar a sua mensagem adiante, com o mundo feito de produtores, e não de consumidores, a gente vai muito mais longe, espero que você tenha gostado do vídeo, não me esqueça de curtir, compartilhar, dá like, dá like, dá like, assinar e favoritar, e claro, você deve entrar, aqui embaixo na descrição do vídeo, e você vai assinar a lista VIP, assine a lista VIP, assine a lista VIP, e ganhe um ebook aí do Facebook, os segredos do Facebook, eu fui lá em Palo Alto, foi irado, você vai gostar, é isso aí, valeu, até mais, valeu.